Bom dia, sexto ano! Vamos lá continuar nossas atividades aí, nossas correções, tá bom? Hoje nós vamos fazer as correções das conquistas e lembrando que o prazo final para entrega da nossa avaliação é até hoje, correto? Então, observa se vocês marcaram todas as respostas finais da caneta, tá bom? Quando for tirar foto, vê se tá bem legível essa foto para me encaminhar e depois me manda por e-mail, tá bom? Lembrando que no título do e-mail, só colocar o nome do aluno e a série, não precisa colocar prova de matemática, não precisa, tá bom? Vamos lá, então? O que já conquistei aí? Vamos iniciar na página de número 48, tá? Vai até 54. Saresp, em uma turma há 10 meninos e 15 meninas. A fração que pode representar a relação entre o número de meninos e o total de estudantes dessa turma é? Qual seria aí, turminha, que vocês encontraram? Se eu tenho aí, num total de 10, correto? Mais 15, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 25 no total, correto? Tudo bem até aí? Só que a pergunta me pede o quê? A fração que pode representar a relação entre o número de meninos e o total de estudantes dessa turma só pode ser o quê? Quantos meninos eu tenho? 10. Então, qual é o total de alunos que eu tenho aí? Eu tenho 10 meninos sobre um total de 25. Qual a resposta é? Letra C, sem sombras de dúvida. Quem errou isso daí, quem acertou, né? Isso daí é porque já tá muito bem aí na interpretação da fração. Vamos lá para o número 2. Assinale um X os pares de frações equivalentes. Fração equivalente a gente sabe. Ou a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou a gente divide o denominador e o numerador pelo mesmo número, correto? Vamos lá, então? Quais seriam os pares se a gente for olhar aí, ó? Aqui já não daria pelo mesmo número, correto? Na letra B também não. A letra C já daria, porque se eu multiplicar aqui, ó, o 4 por 7 dá 28 e o 5 por 7 dá 35. Então, ele já é um par de fração equivalente, correto? A letra D também já não daria. Tudo bem até aí? Até mesmo você dividir. Se eu dividir 99 por 3, não vai dar 9, né, gente? Não tô trabalhando com 9 dividido por 3. Ô, 9 aí por 9 também não daria. Já a letra E, a letra E dá. Porque se eu multiplicar, ó, o meu 3 pelo 8 dá 24 e o meu 7 pelo 8 dá 56. Ah! A minha F também, porque se eu dividir, no caso aqui, eu já estou diminuindo, correto? Se eu dividir o meu numerador e o meu denominador por 5, 35 por 5, 7, correto? E 60 por 5, 12. Fechou. Facinha. Quem acertou, marca um correto aí. Na número 3, escreva na forma irredutível a fração que representa. Forma irredutível a gente já sabe, tá? É quando não dá mais pra mexer naquela fração. De 25 centímetros em relação ao metro. Então, eu tenho aqui, ó, pra 25 centímetros, eu tenho 1 metro, correto? Então, 1 metro pra 25 centímetros dá 100 centímetros. E 1 metro pra 1 metro, eu tenho aqui a ideia do 4. Tudo bem? Então, essa é a minha fração irredutível. Porque se eu dividir por 25, 25 por 25 vai dar 1. E 100 por 25 que vai dar 4. Tudo bem? Pronto. Então, aí tá fácil. Na letra B, eu tenho 20 metros em relação a 1 quilômetro. Então, eu tenho 20 metros para 1 quilômetro. Tá? No caso, ele tá dividindo por 20. Não é isso? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Posso colocar 1.000 aqui embaixo. E do outro lado, eu vou colocar 50. Porque se eu dividir 20 pra 1.000, dá 50. Fechou. Na letra C, eu tenho 30 segundos em relação a 1 hora. Então, pra 30 segundos em relação a 1 hora, 30 segundos em 1 minuto, ele tem 3.600 segundos. Correto? E essa relação aqui, eu dividi por 30. Então, se eu dividir por 30 aqui também, eu obtenho quanto aqui? Eu obtenho 120. Fácil? Na letra D, eu tenho 4 horas em relação a 1 dia. 1 dia, tem quantas horas 1 dia? Tem 24 horas. Então, eu coloco 24 aqui embaixo. Correto? E pra dar o mesmo valor aqui, se eu dividir aqui por 4, eu também vou dividir 24 por 4. Que vai dar 6. Pronto. Fechou. Chegamos nas frações irredutíveis, quando eu não consigo mais mexer nelas. Simples. Fácil. Vamos pro próximo. Página de número 49. Todos juntos. Número 4. Um eficiente sistema de conservação de alimentos é o congelamento. Correto? Ele não só evita os micro-organismos que se desenvolvam como mantém, inalteradas características dos alimentos. Desde que submetidos às boas condições de armazenamento. Tá? Então, isso daí é uma explicaçãozinha por forma do congelamento com os alimentos. Na instrução de preparo de um peixe, encontra-se a seguinte indicação. Deixar descongelar meia hora, correto? E colocar em forno quente para assar durante um quarto de hora. Então, um quarto de hora, uma hora a gente divide em quatro. Correto? Se uma hora tem 60 minutos, eu vou deixar ele assando durante 20 minutos, que equivale a um quarto dessa hora. Gasta-se mais tempo para descongelar ou assar o peixe. Justifique sua resposta. Para descongelar o peixe, é o que? Meia hora. Meia hora de uma hora tem 30 minutos. Correto? E para assar, é 20 minutos. Porque um peixe, gente, ele é muito delicado. Então, se você deixar muito... Eu acho que até 20 minutos, ele já fica um pouco duro. Então, qual que é a ideia aí? Vocês assimilarem a ideia do tempo dentro de uma fração. Então, meia hora. Meia hora de uma hora é 30 minutos. Um quarto de hora. Se eu pegar uma hora e dividir em quatro, uma hora tem 60 minutos. Dividido em quatro, eu vou ter o quê? Se a gente parar para pensar, eu vou ter... Não, eu não tenho nem 20. Erro meu. Eu tenho 15. 15 minutos. Olha eu aí também, na questão da hora. Então, tudo isso a gente tem que pensar bem. Então, para descongelar, 30 minutos. E para assar, 15 minutos. Então, o peixe vai ficar perfeito. Correto? Como é que a gente poderia justificar essa daí? Eu poderia justificar como? Meia hora corresponde a 30 minutos. Correto? E um quarto corresponde a 15 minutos. Logo, tá? Coloca bem assim agora a sua resposta final. Logo, gasta-se mais tempo para se descongelar o peixe. Tudo bem? Até aqui. Correto? Até marquei um certinho aí para vocês pegarem mesmo a resposta que eu estou falando, tá bom? Então, tá simples. Na número 5, que é uma prova Brasil, observe as figuras. Bom, nós temos uma figura de José e uma figura de Pedrinho. Tudo bem? Nenhuma delas está pintada. Elas só estão repartidas. Maravilha. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram duas pizzas de igual tamanho. Pedrinho dividiu a sua em oito pedaços. Em oito pedaços iguais e comeu seis. Então, ele dividiu em oito. Pedrinho dividiu em oito e comeu seis. Esse é o Pedro. Correto? José dividiu sua pizza em doze e comeu nove. Então, José dividiu em doze e comeu nove. Olha lá as frações já. Então, a gente já consegue identificar através da fração a imagem, tá? Então, agora vem as perguntas. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza? José comeu o dobro do que Pedrinho comeu? Pedrinho comeu o triplo do que José comeu? Ou José comeu a metade do que Pedrinho comeu? Bom, como é que a gente pode descobrir isso daí? Primeiro, eu vou trabalhar com a de Pedrinho. Se eu fizer frações equivalentes, eu vou deixar o mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar isso daqui por três. Correto? Tanto o meu numerador quanto o meu denominador. Que vai dar dezoito sobre vinte e quatro. Correto? Essa é a de Pedrinho. A de José, eu posso multiplicar por dois. Tanto o numerador quanto o denominador. Aí, eu vou chegar a dezoito, vinte e quatro. Olha só como quando eu cheguei ao mesmo denominador e automaticamente chegou ao mesmo numerador. Então, qual seria a resposta correta aqui? Letra A. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. Tudo bem? Número seis. Encontre uma fração equivalente a três oitavos, cuja soma do seu numerador com seu denominador seja cinquenta e cinco. Então, eu tenho que achar uma fração equivalente a três oitavos, cuja soma do meu numerador e meu denominador seja cinquenta e cinco. Então, se eu tenho três oitavos, eu tenho que achar uma fração equivalente a essa, correto? Então, eu vou multiplicar isso daqui por cinco. Por quê, professor? Vamos entender. Isso daqui vai dar quinze, isso daqui vai dar quarenta. Se eu somar quinze com quarenta, vai me dar cinquenta e cinco. Foi o que ele pediu aqui. Então, a fração é quinze sobre quarenta. Fácil. Número sete. A parte colorida representa que fração irredutível da fração? A parte colorida é essa daqui, ó. Nós temos um inteiro, dois inteiros, três inteiros, quatro inteiros, cinco inteiros, seis inteiros. Se eu pegar essa metade com essa metade, dá um inteiro, sete. E essa com essa, oito. Correto? Tudo bem até aí? Fácil, difícil, como é que tá? Aí, eu quero o quê? A parte colorida representa que fração irredutível da figura? Vamos lá, então. Dividida em partes iguais, esta é uma maneira de decompormos a figura. A fração pedida será como? Ela será pedida a parte inteira, né? Ela será pedida entre quatro dozeavos. Tudo bem? Que será igual ao quê? A um terço. Porque se eu dividir isso daqui por quatro, dá um. Se eu dividir isso daqui por quatro, dá três. Então, chega a uma fração irredutível de um terço. Tudo bem até aí? Próxima. A número oito. Eu não vou ficar lendo tanto, porque senão a gente vai demorar muito tempo aí. Então, vou mais para as perguntas diretas, tá bom? Então, na oito da A, qual alimento tem mais água? O leite ou a cenoura? No caso aí, se a gente observar as frações, nós vamos ter qual? O leite vai ter mais água, correto? Na letra B, qual alimento tem mais água? A acerola ou a cenoura? Eles vão ter o quê? Eles vão ter a mesma quantidade. Porque se eu tenho nove décimos e noventa centésimos, eles vão ter a mesma quantidade. Ele equivale um ao outro, correto? Na letra C, em qual dos alimentos presentes na tabela, a água representa menos da metade do seu volume? Qual seria esse alimento aí? Seria a manteiga. Correto? Tudo bem? E na letra D, qual dos alimentos listados tem a maior quantidade de água? Então, para isso aí, a gente teria que trabalhar. A gente teria que trabalhar o quê? Qual seria o menor? O menor, a gente sabe que já é a manteiga, correto? Que a gente já colocou ali no início. Essa seria a menor. Vou até colocar um sinal de menos na frente dela. A maior aqui, com concentração de água, seria quem? Na alface. Correto? Tudo bem? Facinho isso daí. Na número nove da prova Brasil. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um segundo tem 60 segundos. A fração da hora que corresponde a 35 minutos é... Então, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar aqui. Se eu pegar 35 dividido por 60, eu vou ter uma ideia do quê? Se eu dividir isso daqui por 5 e se eu dividir isso daqui por 5, eu vou ter 7 dozeavos. Então, a hora da fração que corresponde a 35 minutos, aqui são os minutos que eu tenho. Só que um minuto tem 60 segundos, correto? Se eu dividir esses dois pelos mesmos números que são 5, é uma fração irredutível. Eu vou ter o quê? 7 dozeavos. Letra B. Vamos para a próxima. Número 10. A número 10 trabalha o quê? Escreva uma fração irredutível que corresponda à parte pintada em cada desenho. Então, vamos lá. Uma fração irredutível. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 6 partes pintadas de um total de 20. Fração irredutível. Posso dividir o numerador e o denominador por 2. Eu vou chegar em 3 décimos. Fechou. Na B, eu tenho 8 pintadas de um total de 10. Se eu também dividir por 2, eu chego a 4 quintos. Pronto. Depois, na C, se eu tenho um numerador de 3 e um total de 15, eu vou ter 3 quinziavos. Se eu dividir esses dois por 3, eu vou ter 1 quinto. Fração irredutível. Tudo bem? E na letra D, eu tenho 4 pintadas sobre 12. Posso dividir por 4? Posso, porque os dois são divisíveis por 4. Então, eu vou ter 1 terço. Pronto. Representamos as frações pintadas em frações irredutíveis. Número 11. Marcelo percorre diariamente 4 quintos do trajeto de trabalho até o... ou de casa até o trabalho de ônibus. E o restante a pé. Sabendo que o caminho todo tem 8 quilômetros, calcule quantos metros ele irá percorrer a pé. Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que converter esses 8 km, que são os quilômetros, em metros. 8 quilômetros em metros, eu vou ter 8 mil metros. Porque 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, tudo bem? Eu tenho que converter para o metro primeiro. Convertido para o metro, eu vou trabalhar 1 quinto de 8.000. Pronto. 1 quinto de 8.000, eu vou obter um total de 1.600 metros a pé. É o que ele percorre. Tudo bem até aí? Porque se você multiplicar 1 vezes 8.000, 8.000. Dividido por 5, 1.600. Simples. Vamos lá para o próximo, o número 12. O teatro da escola em que Murilo estuda tem 400 lugares. Esse número corresponde a 5 oitavos do total de alunos. Quantos estudantes há nessa escola? Se eu pegar aqui, o total de alunos é 8 sobre 8. Esse é o total de alunos. Só que o total de lugares que corresponde a esse teatro é 5 oitavos. Vou subtrair isso daqui. Conservo o meu denominador e subtraio os numeradores. É 3. Então, eu vou ter 3 oitavos do que corresponde a esses alunos aí. Tudo bem? Com esses 3 oitavos, eu vou trabalhar a ideia do quê? Eu vou pegar os meus 5. Logo, 5 oitavos corresponde a esses 400, não é? Então, pera lá. Deixa eu só ver aqui para não errar com vocês. Eu vou pegar os meus 400. Posso dividir aqui por 5? Sim. Posso dividir por 5. Aí, eu chego a 80. E esses 80, eu vou multiplicar o meu denominador, que é 8. Se eu multiplicar 80 por 8, eu vou ter 640 alunos nesta escola. Beleza? Ponto. Opa, que eu passei a tela. Falta 13. Em um grupo de 120 crianças, 36 são filhos únicos. Então, já podemos colocar. Eu sei que eu tenho um grupo com 120 crianças e 36 são filhos únicos. Tá aí a minha fração. Essa quantidade corresponde a que fração irredutível do total de crianças? Fração irredutível, gente, é toda aquela fração que eu vou simplificá-la até chegar a uma fração que eu não posso mais mexer. Tudo bem? Irredutível, eu posso multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Correto? Simplificação é sempre quando eu só faço a divisão. Tanto o numerador quanto o denominador. Vamos começar por 2. O numerador e o denominador aqui. Eu vou ter 18 sobre 60. Consigo ainda simplificar, correto? Pela irredutível. Então, vamos lá. Vou fazer direto agora. Vou fazer por 6. Porque os dois dá por 6. Os dois estão na tabela da tabuada do número 6. Então, vamos lá. Eu vou ter 3 décimos. Que fração irredutível corresponde a essas crianças aí? 3 décimos. Fácil? Simples. Vamos para 14 agora. Página de número 52. Todo mundo junto. Dois times de futebol estão disputando o mesmo campeonato. Até agora, o time verde participou de 8 partidas e venceu 8. E o time amarelo participou de 6 e venceu 5. Beleza? Qual dos times teve o melhor aproveitamento? Se a gente parar para observar aí por esse placar que ele já diz para a gente, está na cara que será o time amarelo. Porque ele disputou mais partidas e venceu mais, correto? Já o outro time lá, o vermelho, ele participou de mais partidas e venceu menos. Aí eu faço aquela comparação. De 5 para 6, falta 1. E de 6 para 8, falta 2. Então, quem está mais próximo de estar com melhores chances ali de aproveitamento? Será o amarelo. Nem precisa fazer conta essa daí. Número 15. O professor de matemática de Lucas lhe deu uma lista com 30 questões. Do total delas, 1 terço envolvia frações, 2 quintos eram de porcentagem e o restante tratava da potenciação. Calcule quantas questões de cada assunto havia nesta aula aí. Vamos lá. Vou colocar aqui, de fração, eu vou fazer de fração primeiro aqui, ó. Eu tenho 1 terço correspondente de fração de 30 questões, correto? Multiplico 1 vezes 30, divido por 3. Então, vou ter 10 questões de fração aí, correto? Depois, a de porcentagem, ela equivale a 2 quintos. 2 quintos de 30 questões também. Então, 2 quintos de 30 questões, vamos lá. Multiplico 2 vezes 30, 60. Se eu dividir por 5, obtenho 12 questões. Ótimo. E por último, a potenciação. Então, se eu somar aqui, ó, se eu tenho 12 com 10, eu vou ter 22. Para subtrair do 30, então se eu tenho 30 menos 22, eu tenho um total de 8 questões para finalizar com a parte da potenciação. Está aí as respostas. Simples. 16. Escreva uma fração equivalente a 3 sétimos que tem um denominador de 21. 3 sétimos que tem um denominador de 21. Então, eu sei que ali eu tenho 3 sétimos e a outra fração, o denominador é 21. Só que qual será o meu numerador aqui? Será 9, correto? Eu estou multiplicando o numerador por 3 e o denominador também por 3. Simples. Restante agora para vocês da B até a F, eu só vou dar a resposta final. Vamos lá. Na letra B, ele vai me dar o quê? Vou apagar aqui para não ficar tão ocupando espaço. Vou marcar mais para cima. 9, 21. Já na letra B, eu vou ter 6 dozeavos. Na letra C, eu tenho 16, 40 e 8, correto? Observa quando ele fala numerador ou denominador. Na letra D, eu vou ter 2 sextos. Na letra E, eu vou ter 1 quarto. E na letra F, 5 sétimos, correto? Número 17. Em um concurso, havia 64 candidatos inscritos, dos quais apenas 48 compareceram, tá? Represente na forma da fração irredutível os candidatos que faltaram em relação ao total de candidatos inscritos. Primeiro, é quem faltou. Eu vou pegar o total de inscritos, que foram 64, e quem compareceu foi 48. Se eu subtrair, eu obtenho 16. O que eu tenho que fazer? 16 sobre o total de candidatos. Pronto. Qual é a minha fração irredutível aí? Posso continuar simplificando? Posso. 8, 2 oitavos. E depois? 1 quarto. Quantos que faltaram em relação ao total presente? 1 quarto faltou em relação ao total dos presentes. Simples. Página de número 53. Exercício de número 18. A maior parte do telhado de um quiosque, que tem a forma de um hexágono, já foi pintada de marrom escuro. Considere a divisão do telhado em partes iguais e responda. Qual fração do telhado ainda não foi pintada de marrom escuro? Bom, se ele já me diz as partes que eu já tenho pintadas e as que eu não tenho, é só fazer a divisão, ó. Se eu quisesse trabalhar aqui, ó, faria essas partes aqui assim, ó, que daria certinho, opa, vamos lá, que daria certinho aqui, ó, com o meu telhado, ó, com a parte que ele especifica pra mim. Então, correto? Eita. É meio que difícil aqui com a caneta. No total aqui, ele vai me dar o que que ainda falta? 5 dozeavos. Pronto. Ou a continha simples lá da simplificação pela subtração. Vamos lá. Número 19. Dona Sônia nasceu e viveu 1 quarto de sua vida em Recife. Depois se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde permaneceu por mais 1 quarto de sua vida. Até mudar-se para João Pessoa. Nessa cidade, ela viveu até falecer os 80 anos. Quantos anos Dona Sônia viveu em João Pessoa? Primeiro, eu pego 1 quarto de 80, correto? Não foi o que ela foi vivendo aí? 1 quarto de 80, eu obtenho 20. Beleza? Aí, o que que eu posso fazer aí? Eu posso colocar como 20 anos em Recife, 20 anos no Rio de Janeiro e o restante em João Pessoa, tá? Se ela foi, se ela fez duas vezes em João Pessoa, duas vezes o 20, então ela viveu o restante da vida dela 40 anos em João Pessoa, onde ela faleceu. Beleza? Vamos lá para o próximo. O painel abaixo é feito de azulejos coloridos. Essa é interessante. Observa primeiro o azulejo, observe as figuras. Vamos lá. Que fração do painel representa o azulejo azul? Primeiro, primeiro que eu tenho que ver quantos azulejos azul eu tenho e quantos azulejos no total eu tenho aí nessa figura. Quem pensou na parte matemática geométrica avançou 100% o caminho, porque eu posso contar a quantidade que eu tenho na base e multiplicar pela altura, correto? Então, no total eu vou ter aí, ó, 1 sobre 270. Quem acertou, parabéns. Na letra B, que fração irredutível representa os azulejos amarelos que compõem o painel? O amarelo, ele me diz o quê? O amarelo eu posso dizer como uma parte de 2 sobre 135, na fração irredutível, hein? Porque ele vai dar mais que isso, ele vai dar 4 sobre alguma coisa, só que na fração irredutível, 2 sobre 135. Acompanhe a leitura, a interpretação. Na letra C, que fração irredutível representa os azulejos vermelhos? Irredutível, hein? 5, 54 avos. Na letra D, que fração irredutível representa os azulejos verdes? 5, 2, 15 avos. Na letra E, que fração irredutível representa os azulejos alaranjados? 1, 30 avos. Fechou. Depois, na 21, os pontos destacados nos quadros abaixo são pontos médios dos lados. Olha lá os pontos. Ponto médio tá aqui, ó, são esses pontos destacados, são os pontos médios desse lado. Então, ó, se eu fosse ligar isso daqui, são os pontos médios. Ah, professora, era isso o ponto médio? Sim. Não é ligação dos pontos médios entre si? Isso são os pontos médios. Olha a pergunta. Quanto desses quadrados tem área sombreada igual a 1 quarto dessa figura? Área sombreada igual a 1 quarto dessa figura seria a metade dessa figura. Então, quantos são? Os 4. Simples. Vamos avançar aí. Página de número 54, nossa última página de hoje, 22. Sabendo que a área do triângulo a seguir é de 20 centímetros quadrados e que temos os pontos destacados, dividem os lados do retângulo ao meio. Quanto vale a área sombreada? Bom, a área sombreada eu posso destacar porque ela tem o mesmo tamanho. Poderia colocar como letra A, letra A, letra... Bom, só essas são duas... Não, tem mais uma letra A aqui, ó. Letra A aqui também, que elas vão ter o mesmo tamanho. Correto? Depois eu poderia destacar isso daqui como B, como B, como a letra B também. Só esses três. Não, tem mais uma aqui no cantinho, ó. Letra B. Forma um triângulozinho se a gente observar. Depois, como letra C. Ó, é diferente da letra A, essa letra C aqui, ó. Não tem o mesmo tamanho. E a letra D? Letra D eu poderia destacar aqui, ó. Ah, fechou. Se eu pegar a parte aqui, ó. Se a gente for parar pra observar, ele quer uma ideia do... Quantos lados do retângulo ao meio, quanto vale a área sombreada? Se eu pegar essa área sombreada aqui, ó. Eu vou pegar essa, essa, essa e essa. Eu vou montar uma figura com ela. Posso montar essa figura aqui, ó. Ó, olhando praquelas figuras ali, eu posso montar essa figura aqui, ó. De que modo? Ela é repartida aqui, venho mais ou menos aqui e venho mais ou menos até aqui, ó. Pronto. Coloco como letra A, A, A e A. Aonde eu tenho o mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho. Tamanho diferente, tamanho diferente, tamanho diferente, correto? Aí eu posso dizer o quê? Que 1 quarto desta figura de 20 centímetros me equivale a 5. 5 o quê, gente? Porque 1 vezes 20, 20, dividido por 4, que vai dar 5. Pronto. Vamos lá pro próximo, número 23. Ah, essa daqui é um joguinho em família, hein? Considere 2 jarros, onde está, onde um está com 5 litros de água e o outro está com 5 litros de vinho. Então, eles têm a mesma quantidade, esses jarros aí, de litros. Uma pessoa retira 1 litro do jarro de água e despeja no jarro do vinho. Obtenho 6. Depois retira 1 litro do recipiente com mistura e despeja no recipiente com água. Então, eles vão continuar com a mesma quantidade aí depois. Após esta ação, existirá mais água no jarro de vinho ou no jarro de água? Justifique sua resposta. Bom, como é que a gente podia justificar aí? Como é que a gente podia trabalhar? De cabeça, a gente já consegue trabalhar, né? Logo, existirá o quê? Tanto o vinho na jarra de água, quanto a água na jarra do vinho. Logo, os dois permanecerão com a mesma quantidade de 5 litros. Porque primeiro, eu tiro um pouco de água e jogo na do vinho, correto? E depois, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar onde eu tenho mais líquido, que seria na jarra do vinho, vou tirar 1 litro e vou jogar na de água. Então, os dois retornam com a mesma quantidade. Tudo bem? Os dois permanecem com 5 litros. E na última, o retângulo ABCD foi dividido em partes iguais. A área total do BED representa a fração da área do retângulo. Explique-se o raciocínio. Olha aqui, BED. Então, a gente quer trabalhar com essa área aqui, desse triângulo aqui. Correto? A gente quer trabalhar com essa área aqui. Como que eu poderia representar isso daqui, gente? 2 sextos da área do retângulo. 2 sextos da área desse retângulo. Acabou. Opa, aqui é na sala de amanhã. Tá aí. Simples e fácil. 2 sextos dessa figura é o que representa o que a gente quer. Por que 2 sextos? Ela tá dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E se eu somar aqui a quantidade de partes, ó, eu vou ter 2 inteiros sobre 6. Porque eu tô passando nas 6 partes dela. Beleza? Turminha, essa é a correção de hoje. Amanhã a gente volta aí com um novo tema, né? Que eu acho que já é capítulo 7, se eu não me engano. Tá? Aí qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E a gente tá aí. Bom estudo. Boa finalização de prova. Não esqueça de me encaminhar as provas. E até amanhã. Tchau, turminha. Tchau, turminha.